Já fizemos uma vez e eu quero de novo Tô com a saudade do seu beijo e do seu corpo Hoje quero te ver louco ao nosso primeiro encontro Primeira vez é bom, mas a segunda é mais gostoso Coração a mil, te viu quase parou De canto ela sorriu e o cabelo ela jogou De acordo com o grave ela vai, vai, vai Chama a atenção do pai, chama a atenção do pai Coração a mil, te viu quase parou De canto ela sorriu e o cabelo ela jogou De acordo com o grave ela vai, vai, vai Chama a atenção do pai, chama a atenção do pai Vai, rebola pra mim, sabe que eu gosto assim O clima tá bom, estoura xandom Tô de foguetão tomando meu gin, uai Não vou parar de tomar gin, mas a gente pode tomar junto Tô de uma aventura, uai E cada aventura se transforma o meu assunto Eu amo a vida bandida, mas minha bandida agora é você Ué, que chora, sorri, me liga que arruma briga querendo prazer Hoje não escapa, as delei essa rapa, pensei lá em casa com o sino privê Mas esse é prazer, segredo da NASA, quando o frevo acaba começa por ser Um dia de vida comigo, prazer e perigo, loucura abrigo Você corre comigo e vai com a pedida, percebe que a vida é de loucura que é bom E das bebidas, entradas, saídas, amor com as amigas é prevo de cria Virando o dia, nega sorria Já fizemos uma vez e eu quero de novo Tô com a saudade do seu beijo e do seu corpo Hoje quero te ver, local nosso primeiro encontro Primeira vez é bom, mas a segunda é mais Coração a mil, te viu, quase parou De canto ela sorriu e o cabelo ela jogou De acordo com o grave ela vai, vai, vai Chama a atenção do pai, chama a atenção do pai Coração a mil, te viu, quase parou De canto ela sorriu e o cabelo ela jogou De acordo com o grave ela vai, vai, vai Chama a atenção do pai, chama a atenção do pai Oh 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 Obrigado.